Um minutinho para as 10 da manhã, um ativista de Belarus que está preso e organizações de direitos humanos da Rússia e da Ucrânia foram os vencedores do Prêmio Nobel da Paz este ano. O comitê do prêmio afirmou que os ganhadores demonstraram a importância da sociedade civil para a paz e a democracia, das críticas ao poder e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os três trabalhos estão relacionados à documentação de crimes de guerra, abusos de poder e dos direitos humanos. Um dos vencedores, Alex Bialatsky, está preso em Belarus. Ele é um dos principais opositores do presidente do país, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin na guerra da Ucrânia. A organização russa Memorial e a entidade ucraniana chamada de Centro para Liberdades Civis foram os outros ganhadores do prêmio. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto com o nosso analista sênior de Internacional, jornalista Américo Martins. Américo, bom dia. O comitê do prêmio passa que tipo de mensagem com essa escolha de gente que está na cadeia, de organizações, de ativistas que denunciam exatamente violações de direitos humanos na Rússia, ali no leste europeu. Bom dia, Rafa. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. O prêmio Nobel da Paz é o mais político de todos os prêmios que a Fundação Nobel oferece todos os anos às pessoas. E sempre tem uma mensagem política ali. Este ano, como não poderia deixar de ser, a guerra na Ucrânia dominou as discussões sobre o prêmio Nobel da Paz. Algumas pessoas já achavam que o próprio presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, poderia ser um dos vencedores. E o prêmio Nobel acabou saindo para três, duas entidades e um ativista dos direitos humanos nos três países que mais estão envolvidos no conflito. A Rússia, Belarus, que é a última ditadura da Europa, e a Ucrânia. O prêmio Nobel oferece esse gesto a essas pessoas que lutam nesses três países pelos direitos humanos. Belarus é a pior de todos porque é uma ditadura. Desde 1994, Alexander Lukashenko é o presidente. Ele tem dominado o país com mão de ferro. O vencedor do prêmio Nobel lá, o Bialatsky, está na cadeia, sem julgamento, desde o ano passado. A Rússia é um outro país que tem seríssimos problemas com relação aos direitos humanos. Então, esse prêmio também vai, provavelmente, motivar mais os apoiadores dos direitos humanos no país e os que são contra o Vladimir Putin. E a Ucrânia, que hoje é agredida pela invasão russa, também é um país que tem problemas sérios de direitos humanos. Então, o prêmio Nobel acaba estimulando essas pessoas e sendo também uma forma política de você rechaçar essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, perpetrada pela Rússia com apoio de Belarus e com a Ucrânia tentando se defender.